O Gabriel joga pela escola Tomé Machado Vieira. Ele vai competir somente à tarde, mas a expectativa é tanta que veio dar uma conferida nos jogos pela manhã. Esta vai ser a primeira vez que ele disputa o Getuba. A gente faz muitos amigos, jogamos bola, é muito importante isso, é legal. A expectativa de quantos gols aí hoje? Uns dois. Os jogos ocorrem no ginásio poliesportivo da Unisul e estão sendo promovidos pela Secretaria de Cultura e Esporte do município. A atividade ocorre todo ano nas categorias sub-12, 14 e sub-17. A abertura foi hoje, os jogos começaram desde as 8 horas. Devido ao tempo exíguo que a gente tem, a gente não fez uma solenidade de abertura. Basquetebol, voleibol, mini-voleibol, atletismo, judô, karatê, ciclismo, futsal, natação e karatê. Ao todo participam 800 alunos de 26 escolas, do ensino municipal, estadual e privado do município. A Unisul e o Sesc são parceiras na ação. Nessa faixa de idade é dado o início para que a criança comece a praticar jogos coletivos ou participar, enfim, de competições. É importante, assim, na integração, é importante na educação da criança, porque ele vai tomar posturas dentro de uma quadra diferenciadas que ele tem dentro da sala de aula. Então, para a educação, para a integração, esse é o principal objetivo destes jogos.